Essa é uma cantiga feita com as mulheres, com todas as mulheres dentro da capoeira Depois que a mulher é a mulher do mestre, ela não treina mais, ela deixa de treinar Aí mulher, com a capoeira, treina a capoeira Pois me entristece a mulher na capoeira No começo ela treina, mostra muitas condições Passa alguns meses, tudo isso é rotina Não quer mais treinar direito, só pensando em lazer Já vi mulheres que jogam de verdade E que tem capacidade, treina pra evoluir Eu sou um mestre, muitas mulheres ensinei Eu ficava abismado com uma tal evolução Igual o homem, jogava de verdade Mostrava capacidade pra jogar e pra ensinar Pois me entristece a mulher na capoeira Muitas delas faz besteira e dá muito o que falar Mulher bonita, se tu tem o seu valor Treina e joga com amor Pra jogar de igual pra igual Mas não venha pra roda Só pra me ver, mostra que é só a capoeira Que você quer aprender Não venha pra roda Só pra me ver Pois me entristece a mulher na capoeira No começo ela treina, mostra muitas condições Passa alguns meses, tudo isso é rotina Não quer mais treinar direito Só pensando em lazer Já vi mulheres que jogam de verdade E que tem capacidade de treinar pra evoluir Eu sou um mestre, muitas mulheres ensinei Eu ficava abismado com uma tal evolução Igual o homem, jogava de verdade Mostrava capacidade pra jogar e pra ensinar Pois me entristece a mulher na capoeira Muitas delas faz besteira e dá muito o que falar Mulher bonita Se tu tem o seu valor Treina e joga com amor Pra jogar de igual pra igual Mas não venha pra roda Só pra me ver, mostra que é só a capoeira Que você quer aprender Não venha pra roda Só pra me ver E aí E aí E aí O que é isso?